e vou direto para as ruas de Três Lagoas, desde o início do nosso telejornal que estou dizendo que o bicho pegou no setor policial e realmente, hein Alfredo, mais ocorrências policiais. Bom dia novamente. Olá, bom dia novamente Israel. Foi um dia ruim para a bandidagem, um dia próspero, bom para a sociedade, o cidadão de bem. Sim, ontem tivemos, no início da manhã, um rapaz que fez um furto, foi abastecer a moto furtada do lado de um policial militar que estava de folga. O rapaz aí, o suspeito desse furto, estava com essa moto Honda Bis 125 no início da manhã de ontem, quando foi fazer o abastecimento da moto num posto na BR-262, na saída para São Paulo. Enquanto ele estava parado abastecendo a motocicleta furtada, um policial militar que estava de folga, estava abastecendo o carro também do lado, verificou aquele cidadão, reconheceu por diversas vezes realizar abordagens a ele e até prisões por conta de crimes de furto e tráfico e resolveu fazer uma pesquisa com a placa do veículo, já que ele não tinha veículo. Durante essa checagem, esse policial militar de folga descobriu que a moto era produto de furto. Ligou no telefone 190, pediu o apoio de uma viatura e realizou a prisão do homem em flagrante até a chegada da viatura do pelotão de trânsito. Duas viaturas foram necessárias irem até o local, uma do pelotão de trânsito para rebocar a moto até a DEPAC e a outra da rádio patrulha para levar o homem dentro do camburão até a delegacia. Para os policiais, ele confessou o crime de furto, sabia que era furtado e que ele que teria furtado essa motocicleta porque ele estava passando na rua, viu a moto com a chave no contato dando bobeira, ligou e foi embora. E ao perceber que a moto estava acabando a gasolina, teria parado para abastecê-la e chegar até o ponto de destino que ele seguia. Felizmente, o azar do ladrão foi a sorte da vítima que teve o veículo recuperado, do policial que teve o tirocínio e conseguiu perceber ali uma situação inusitada onde uma pessoa já com várias passagens estava com o veículo suspeito, resolveu fazer a checagem e como diz no jargão policial, na gira policial, bingou, berrou. Aí foi só dar a voz de prisão e pedir apoio da rádio patrulha e do pelotão de trânsito de Israel.